Olá, sou Cris Delboni, jornalista, educador e coach. Tenho 25 anos de experiência como correspondente da grande média em Washington e Miami e mais de uma década no ramo acadêmico. Primeiro na Universidade de Miami e desde 2009 na Florida International University, onde fui a primeira diretora do South Florida News Service, que é uma redação acadêmica que ajudei a construir para os alunos publicarem suas matérias nos principais jornais da região. Foi justamente na vida acadêmica que eu percebi a necessidade de coaching, de trabalhar com jovens de forma ampla para que tivessem plenitude no seu caminho. Aí fui atrás de uma certificação séria como life coach, sou credenciada pelo International Coaching Federation, que é a mais respeitada entidade mundial do ramo, e hoje atuo como coach de comunicação e vida, que é uma combinação primordial na busca de plenitude e sucesso. Porque tudo começa com a construção de sua identidade, que através de uma mensagem clara, alinhada a uma linguagem e imagem consistentes, é sucesso na certa.